Economia. Goste você ou não, ela está presente em quase tudo que você vê, faz ou consome todos os dias. Nas pequenas ou grandes corporações, nas economias da criança ou na pensão de um idoso, tudo gira em torno de indicadores econômicos que regem as relações de compra e venda de produtos e serviços. Conheça agora um pouco mais do curso de ciências econômicas, as áreas que contempla e até mesmo onde um jovem economista recém-formado pode atuar. Nosso curso é um curso que tem características bastante especiais, comparando com outros cursos de economia, porque além dele ter toda a formação que é própria de um curso de economia, definida até pelo Conselho Regional, de Economia, que chama-se Corecom, ele tem uma possibilidade do aluno nosso ter um aprofundamento de conhecimentos em áreas que são áreas muito importantes dentro do Brasil, que são agronegócio, bioenergia, área de planejamento regional, enfim, uma série de áreas. Nós chegamos até aqui a fazer trabalhos na área de mercado de trabalho da mulher, trabalho infantil, enfim, uma série de áreas que não são comuns em outros cursos de economia, algo que traz para o nosso curso um caráter bastante especial. As áreas que eu mais me identifiquei durante o curso foram a microeconomia, a aplicação direta de casos, na micro e parte de mercados futuros, parte de bolsa de valores, me identifiquei bastante. Eu tive uma boa impressão, por enquanto, de mercados futuros, mercado de futuros que eu tive uma palestra e também um pouco da área de macroeconomia foi, por enquanto, as áreas que mais me interessaram aí no começo do curso. É importante a gente destacar que, na realidade, o economista que nós formamos, ele atende a qualquer área da economia. Então, na hora que esse economista vai para o mercado de trabalho, ele tem todas as atribuições que permitem ele atuar em qualquer área. Isso aí é algo muito importante. Agora, além disso, isso é importante se destacar, o nosso economista, ele também tem uma possibilidade de aprofundamento em áreas que são áreas que pertencem ao elenco aqui de atividades da própria Exalc, que focam no agronegócio, na bioenergia, na gestão de recursos naturais, no planejamento regional. E essas áreas acabam sendo áreas adicionais de eventual possibilidade de trabalho que ampliam substancialmente as condições de emprego que esse economista vai ter no mercado. Vamos agora sair do campus de Piracicaba, rumo à capital paulista, para conhecer a rotina de trabalho da jovem Michelle Assato. Formada pela Exalc em 2011, hoje ela atua em uma gigante do setor de alimentação. Entre todas as áreas de atuação de um economista, eu escolhi seguir a área de finanças e controle, porque eu tinha bastante afinidade com essa área na faculdade. Eu percebi que eu podia desenvolver bastante minha capacidade analística nessa área. Então, assim, na faculdade eu busquei disciplinas que pudessem agregar conhecimento nessa área de atuação. Atualmente, eu trabalho na Nestlé e eu me sinto bastante realizada profissionalmente, porque ela é considerada uma das melhores empresas para se trabalhar. E não só porque ela cuida do desenvolvimento profissional dos seus colaboradores, mas também cuida do bem-estar de todos que estão aqui dentro da empresa. Eu sou trainee de finanças, então eu não tenho exatamente uma rotina bem estipulada. Então, assim, a ideia é que, a ideia do cronograma do dia a dia do trainee é que passe por diversas funções importantes da cadeia de valor para que a gente possa entender o funcionamento da empresa. Então, basicamente, eu vou passar por diversas áreas sob o olhar de finanças. Então, assim, atualmente eu estou na área de apoio à gestão supply chain, que é uma área de finanças dentro da área de logística. Então, lá, eu basicamente preciso conhecer o funcionamento da área e também desenvolver um projeto relevante de impacto para a área. E, para isso, eu tenho que buscar dados, copilar esses dados e também falar com diversas pessoas dentro da empresa, conhecendo, então, o centro de distribuição e outras unidades aqui da Nestlé. Mas quais são os diferenciais que fazem do curso de Ciências Econômicas da Exalc tão especial? Eu acredito, primeiramente, que a excelência do ensino de uma universidade de São Paulo é bastante relevante para a formação sólida de um aluno que está na USP. E, especificamente, do curso de Economia da Exalc, na minha opinião, eu acredito que tem um diferencial no mercado de trabalho, porque, além de abordar as questões de economia e de formações de um economista, ele tem, assim, uma ênfase em agronegócio, que eu acho que é bastante importante num país como o nosso, que realmente é muito forte a questão do agronegócio. Um diferencial importante é o próprio diferencial que a USP acaba trazendo para o aluno, que é ter, realmente, uma estrutura de quadro de professores, professores, todos eles com doutorado, em escolas bastante reputadas, uma infraestrutura física e uma qualidade excelente, quer dizer, todas as nossas salas são climatizadas, com ar-condicionado, com recursos de projeção muito modernos. Nós temos biblioteca especializada no assunto. Aqui dentro da Exalc, eu posso prestar, trabalhar em vários tipos de estágio, em várias áreas. Então, primeiramente, conhecer todas as áreas possíveis e depois fazer uma escolha certa do que eu preferir, do que eu gostar na área. Uma outra atividade que também promoveu bastante o meu aprendizado foi o intercâmbio que eu realizei. O Ministério da Educação tem ofertado muitas bolsas para os alunos universitários. E eu participei de um processo seletivo desse e fui contemplada com uma bolsa CAPS, para passar um semestre na Texas Tech University. E foi uma experiência muito rica, porque eu tive a oportunidade de fazer disciplinas na universidade do ponto de vista dos americanos. E, assim, além de aprimorar a língua, eu acho que é muito bacana a gente poder aprender a lidar com diferentes culturas e hábitos. Então, essa flexibilidade é algo que as empresas também valorizam bastante. Nós temos um campus universitário muito agradável, no meio de um parque, talvez um dos campos mais bonitos do Brasil, não só da USP, mas comparando com outras escolas. Um centro esportivo com piscina, quadra de tênis, restaurante universitário que permite o aluno fazer as suas refeições a um custo muito mais baixo do que o usual. Então, a casa do estudante universitário. Então, nós estamos além do ensino, da qualidade do ensino, nós temos meios que fazem o aprendizado poder ser desenvolvido em um ambiente extremamente envolvedor, interessante, etc., para que o aluno possa ter um bom desempenho no seu curso. O que mais marcou durante esse período, primeiramente que a vida universitária, a vida em república, a vida dentro da universidade, e a parte acadêmica, acredito que a iniciação científica me puxou muito para um lado a parte de pesquisa, me fez tomar conhecimento específico em uma área. Acho que isso foi um atrativo diferencial. Quer saber mais? Então acesse exalc.usp.br ou ligue para 19 3429 4158. o clima do ensino, e te lem very, e te lem very, Obrigado.